Sobre São Paulo, quando o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss veio dar aula aqui na USP Nossa, que programa chique falando É demais aqui É, é escrito ioli Quando ele veio dar aula na USP aqui em 1934, ele observou os paulistanos e falou assim Pensam que são europeus, mas não sabem como são típicos Você acha que paulistano é metido e europeu? Não, eu acho que esse é quem mora em Buenos Aires Aí merece, merece, é claro que gosta, muito bem Fala mal de argentino, argentino é gente boa Mas eu acho, tem algo verdadeiro nisso O brasileiro sempre, por exemplo, pessoas do sul dizem Ah, eu não sou tão brasileiro, a gente é diferente no sul Mas realmente todo mundo é brasileiro, só que varia um pouco Ou seja, paulistano é muito brasileiro, só que é um pouco menos brasileiro do que, vamos dizer, mineiro do interior Então, tem diferenças, mas de fora todo mundo parece brasileiro Parece igual Oi? Para o gringo Para o gringo, é, quem chega de fora Vocês enxergam as diferenças e a gente não Igual vocês vêm para os Estados Unidos e acham que todo americano é meio igual Mas a gente conhece, eu conheço alguém de Califórnia, eu sou de Nova York Eu sei em um instante que essa pessoa não é de Nova York Por quê? Porque não fala tão rápido como eu estou falando Fala, hey man, how are you? Que nem pegar um cara de Florianópolis e um cara de São Paulo É, exatamente Então, mas o interessante é que a gente só vê as diferenças dentro do nosso próprio país E lá fora, tá todo mundo meio igual Tchau